Abertura Olá, galera. A gente está no mais um PJ Online e hoje a gente está com uma figuraça aqui do lado, que é o nosso presidente da Câmara, Pedro Giovanni Militani. Estou numa companhia hoje mais agradável, talvez, falar isso baixinho, porque talvez ela esteja por aí, né? Ou não, mas... E a gente está aqui com essa pessoa maravilhosa para falar de um tema que a gente vai iniciar agora, que é o tema do nosso Parlamento Jovem em toda Minas Gerais e o tema também aqui do PJ Online. Mas antes da gente falar sobre isso, quero dar um oi aqui para o Giovanni, né? Muito bom estar com você novamente. Uma satisfação é minha, né? E estar com essa juventude aí, tenho certeza que está nos assistindo e aproveitar e parabenizar, né? Tanto vocês, você e todos os outros que estão participando e os nossos jovens aí, que a gente tem visto que tem funcionado bem, que eles têm entendido o que a gente está propondo e isso é muito importante. Tenho certeza que, num futuro aí, nós vamos ver as realizações de muitas coisas, né? Justamente com esse entendimento, com esse bate-papo. Sim. E, Giovanni, você está acompanhando o nosso PJ em casa? Tenho, tenho perdido. O que você está achando, assim? Como é que tem sido a sua impressão sobre a gente? Muito boa, muito boa. Como não era para ser de menos, né? Eu falo que, vocês sabem disso, né? Eu sempre falei que nós precisamos, né? A política precisa da juventude, né? É necessário a juventude entrar, estar junto, né? Para mudar, para ficar mais bonita essa política, né? E a gente vê a participação do jovem, principalmente a limpeza da alma, né? De vir com ideias mesmo, né? Com ideias puras, né? É isso que a gente está precisando na política. A gente está precisando de ideias puras, né? E é isso que eu tenho visto no bate-papo, né? De vocês, nas brincadeiras, né? Porque é isso, a vida a gente tem que levar da melhor forma possível, né? E para a transformação, é importante que a gente esteja bem para transformar, né? Então é isso que eu vejo. Eu vejo pessoas de bem tentando transformar, de alguma forma, né? Muito legal, uma salva de palmas aí, né? Para o Giovanni, a edição, para lá com a salva de palmas, que ela é fera nisso. Bom, então para a gente continuar, espera aí que está dando problema no vídeo aqui. Está travando! Oi, Cluelinho, Giovanni, como assim vocês estão aí e nem me esperaram, poxa? Estou tendo que roubar sinal para poder falar oi com vocês? Ó, eu estou chegando, hein? Faz favor de me esperar, tá bom? Por favor, me espera! Oi, Cluelinho, como é que ela roubou sinal? Não sei, Giovanni, se é alguma ação alienígena, assim, algum poder sobrenatural. Coisa estranha, hein? Eu também não sei, porque a gente está bem gravando o programa, isso, Giovanni, é porque ela gosta de aparecer. Ela está aproveitando o momento, está vendo? Pois é. Não, mas na verdade... A gente está chegando tanto ao alto astral, né? Exatamente, a gente estava falando bonitinho. Então... Agora ela está controlando um sinal. Que coisa, né? Que coisa. Pois é, Giovanni. Que coisa, né? Que poder é esse? É. Giovanni, então, já que ela está chegando aí, daqui a pouco ela para com o carro aí... Ela começa a chegar mesmo? É, boa pergunta, né? Vamos acelerar aqui, vamos acelerar. Vamos, verdade. Quem sabe a gente faz o programa sem ela, né? Vocês estão com falta dela, gente? Comenta aí embaixo se vocês estão sentindo saudade. No fundo a gente está, tá bom? No fundo a gente está. É tudo brincadeira, gente. É tudo brincadeira. A gente considera muito e seria desse programa sem ela também. E ela é principal nesse trabalho, né? Ela está junto com a gente, né? Ela é principal e tem um carinho enorme para todos vocês. É verdade. Enquanto a nossa coleguinha está chegando... Giovanni, a gente vai falar sobre o meio ambiente, certo? Certo. Me fala para a gente, né? Por que você acha que o meio ambiente é importante? Olha, o meio ambiente, ele é tudo para a vida nossa, né? Ele é tudo para a vida nossa. A importância dele está em tudo, né? Está no que nos alimentamos, nos vestimos, né? Daquilo que a gente tira do planeta, né? Tudo que a gente... Que forma a sociedade, né? Forma a nossa vida, depende do meio ambiente. Qualquer coisa, olha na sua casa aí. Qualquer coisa em cima da mesa, né? Aqui, olha esse vidro que está aqui, ó. De álcool gel, né? Tudo vem na natureza. Então, é o elemento, desde o início da civilização, é o elemento principal. Eu tenho certeza que não só na vida desse planeta, dos habitantes desse planeta, mas como de todos os outros que existirem, né? Então, é essencial na nossa vida. Sim. E Giovanni, você é uma pessoa muito mente aberta, né? Muito cabeça aberta para falar sobre tudo. E uma coisa que a gente conversa nos bastidores é sobre essa coisa da vida, né? O que é a existência. E você acha que a gente não está perdendo também uma consciência ecológica, assim, sabe? Como você falou, tudo vem na natureza. E a gente, né? Qual que é o nosso lugar na natureza? Sim. O que você acha sobre isso, assim? Então, a verdade é que é uma coisa, sim, para ser debatida, né? Ser muito debatido, já é debatido no mundo, né? Mas a grande verdade é que nós, de uma certa forma, né? Com toda a tecnologia, né? Todo avanço que nós tivemos, né? Nós não tivemos avanço nesse pensar de vida, né? A gente teve avanço tanto tecnológico, né? Mas esse avanço de ver, né? De sentir em volta, né? E eu falo não só da natureza, mas até de sociedade mesmo, né? É uma coisa que a gente ainda tem que travar, né? A gente, de certa forma, em todo sentido, ficou meio automatizado, né? A gente ficou automatizado. A gente entende que, para viver, né? A gente tem que, claro, trabalhar, né? Ter as nossas diversões, né? Viver em sociedade, né? E só, e a vida não é isso, né? A vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. Sim. A vida é você se importar com a natureza, você se importar com o outro, por quê? Porque é a natureza que você vai tirar o seu alimento, o seu sustento, né? Então, são várias situações. Do pensar, você volta lá na questão do pratão, né? Do pensar para dentro, né? Isso. Do pensar para dentro, né? A gente pode ter tudo isso aí, pode viver tudo isso, né? O social, a nossa vida profissional, né? Mas tem muitas outras coisas que a gente tem que acrescentar nas nossas vidas, né? E uma delas é ter a preocupação com a própria sociedade e com o meio ambiente que a gente vive. Sim. Né? Que uma coisa depende da outra. Não tem jeito de separar, né? Sim, é verdade. Você falou uma coisa muito importante. Essa coisa de olhar para dentro, né? Sim. Porque a gente faz parte, a gente é um organismo desse grande meio ambiente, né? Exato. O próprio planeta é um organismo, né? É vivo, né? Com certeza. Né? Eu falo assim, o que a gente está fazendo com a nossa casa? Né? O que a gente está fazendo com a nossa casa? É possível? E aí a outra pergunta. É possível você ter a sua vida social, sua vida profissional, e ao mesmo tempo que a natureza? É possível. É possível. É possível ter um mínimo de respeito, né? Então, é o que está nos faltando, está faltando o ser humano, né? E de uma forma geral, as nossas políticas também. Sim. A gente não vê, né? É um pensamento com preocupação com esse olhar, né? Com esse olhar. Sim. E também de nós, cidadãos, de olhar de dentro, né? Da importância que representa o meio ambiente para nós. Sim. Você falou um ponto importante. Eu só vou atender o telefone, que eu acho que é a Viviane que está ligando aqui para mim. Puxa vida, hein? Alô? Cadê você? A gente está te esperando. A gente está ao vivo já. Ah, tá bom. O pneu furou. Entendi. Você sabe trocar? Ah, beleza. Que isso? É a Expernia. Desculpa aí, sei se não é aquele vídeo. Está para ela esperar lá. Depois nós vamos dar um jeito de trocar esse pneu. Ah, viu? O Giovanni vai te dar uma mãozinha aí. Pode deixar, viu? Você já viu o vídeo da menininha que segura o forninho? Você vai ter que fazer igualzinho a ela, ó. Segurar o forninho. Tá bom? Tá bom. Giovanni, ela falou que vai entrar com a gente daqui a pouco ao vivo. Ah, que bom. Que bom. Tá bom? Porque ela está lá, está toda suja de graxa. Coitada. É. A vida não está fácil para ela. Mas a Vivi é guerreira. Eu acredito e eu acredito nela. Também acredito na torcida, viu? Bom, gente. Falando nisso, a gente vai continuar esse programa agora. A Lili acabou de mandar uma pergunta aqui para mim. E ela vai falar agora com a gente, Giovanni. Sim. Poxa, Clelin. Estou triste que eu não estou aí com vocês, viu? Estou brava. E parem de falar mal de mim, hein? Falem bem. Sabe igualzinho o baby da família dinossauro. Você precisa me amar. Pois é. Mas olha só. A pergunta que eu queria fazer, enquanto eu estou aqui esperando, né? Para poder trocar o pneu. Não é nem para você, Clelin. É mais para o Giovanni, que está aí mesmo. Giovanni, você acha que esse tema que a gente está trabalhando agora, em 2020, no PJ, toda essa questão do meio ambiente, ele é importante? Trabalhar com os jovens que estão aí chegando, cheios de ideias novas, pensamentos diferentes. E você acha importante estar trabalhando esse tema de meio ambiente e desenvolvimento sustentável numa situação como essa que a gente está vivendo agora, que eu acho que nunca veio a calhar melhor? O que você acha aí, hein? Então, Vivi, você está fazendo a falta danada aqui, viu? É sério. É muito sério isso. Mas sobre a questão do meio ambiente, é como eu mesmo disse, né? A gente tem que entender que a gente precisa, necessita do meio ambiente. E, na verdade, o que a gente, até devido ao avanço nosso todo, hoje, muito prático, né? Tudo isso, você pode ver ainda, você pegar os principais rios do país, em qualquer lugar próximo da nossa cidade, né? Você vai ver lá garrafa de pet, você vai ver lá lixo, você vai... Então, assim, nós estamos deixando, deixando uma situação que quem vai sofrer e vai pegar isso vai ser a juventude, vai ser vocês, né? Vai ser os filhos de vocês, né? E uma hora isso vai brecar, isso vai parar, isso não vai ser possível mais. Isso não vai ter jeito mais. A natureza devolve tudo. Nós tivemos aí incidentes horrorosos, né? Com vidas humanas, que matou muita gente, justamente, justamente por não se preocupar com essa questão ambiental, né? E voltando à pergunta, Vivi, né? Eu acredito, né? Eu acredito, principalmente nessa juventude, né? Que ela comece a cobrar essas questões ambientais, né? Que ela comece, dessa forma, a participar da política e sociedade, né? Para mudar o pensamento, né? Porque, por enquanto, não é querer ser pessimista, né? Mas a sociedade como um todo não tem se dedicado, né? E se preocupado com a questão do meio ambiente. E a gente precisa, rapidamente, a gente ver que o próprio coronavírus hoje, Talvez, isso não é, nem estou sendo oportunista de aproveitar esse momento, Dessa tragédia, mas talvez seja a influência da natureza, né? Seja a ação do homem, como muitas outras coisas o são. Muitas outras pragas, né? Que aconteceu, que acontecem repetidamente no nosso planeta, Feita pela ação do homem, né? Então, e custa essas vidas, né? Então, a gente precisa, a gente pensar, mudar, e é possível, né? É possível a gente viver sustentável, né? A gente poder utilizar até do próprio lixo nosso, né? Hoje a gente já tem aí, né? Até que ele, como sendo, tem uma associação de reciclagem, né? Importantíssimo. Ou seja, é possível recuperar boa parte do nosso lixo, né? E é possível também tratá-lo, é possível cuidar da natureza, né? Então, assim, falta ações, falta pensamentos e debates, principalmente. Precisa de debates, né? Nós estamos acostumados a debater esse tipo de assunto, Que é importantíssimo na nossa vida. Sim, Giovanni. E aproveitando, fazendo um adendo na pergunta da Vivi, Você é do meio político, conhece, né? É um vereador atuante aqui. E a gente percebe que na política existe uma certa demanda Exatamente desse diálogo, né? Desse debate. Imagino que como percursor de uma política, Há necessidade de conversar com pessoas da área, que entendem, né? Sim. Para refletir também o bem que a natureza realmente traz para nós, E o que nós podemos trazer para ela, né? Exato. E aí, o que você acha sobre isso, assim? Do envolvimento desses profissionais, Ou melhor, do envolvimento da ciência nessa área, né? Porque a gente está numa época também que, às vezes, a ciência é desprezada Por muita gente. Com certeza. Por não conhecê-la, né? A gente depende da ciência para o médico, A gente depende da ciência para outras áreas, Mas, às vezes, a ciência da natureza é desprezada. Sim, sim. E aí, o que você acha sobre isso? Então, bem colocado, esses profissionais estão aí, né? Esses cientistas da área, vários biólogos, né? Vários ambientalistas, né? E tudo estão aí. A questão é as ações políticas, né? Governamentais, né? Fazerem essas pessoas participarem, trazer essas pessoas para o debate, né? E não só desses especialistas, mas como é da própria população, né? Era um tema para ser tratado com essa responsabilidade. E, como eu disse, não acontece. Não acontece, assim. Eu não posso identificar o nosso país, não. Não é uma coisa mundial, né? Alguns países um pouco mais, os outros, né? Nem tanto, e outros menos ainda. A gente vê aí que não há nenhum encontro das nações, né? Das grandes nações para debater esse assunto, né? Não há uma continuação, né? Porque os interesses sempre estão à frente, né? Daquelas pessoas que ganham muito, né? E estão à frente de estudo. É óbvio que a interferência humana, e seja em qualquer tipo, e até pela necessidade de trabalho, ela causa, o ambiente causa. É uma coisa óbvia. Mas dar para a gente, ao mesmo tempo que causar, devolver a natureza. Cuidar para que haja aí, pelo menos, né? É uma igualdade, né? Uma igualdade de interferência e também de tratamento desse local que sofreu a interferência, né? E é isso que precisa fazer. É isso que precisamos discutir. E como o senhor mesmo disse, né? A política já passou da hora de ter essa discussão, de trazer essas pessoas com conhecimento técnico, né? Para ajudar aí o próprio cidadão. O próprio cidadão ajuda demais. Se houver uma política de informação, né? O próprio, tenho certeza absoluta, essa juventude. Essa juventude, eu tenho certeza absoluta, que eles estão aptos a ajudar demais o meio ambiente, ajudar a sociedade como um todo, né? Sim. O que precisa são a gente virar a chave, né? A gente vai sair do automático, né? Do automático da vida e ter essa consciência, né? Uma consciência humana, né? Sim. A Vivi está mandando uma outra mensagem aqui e ela está querendo participar. Fala aí, Vivi. O que você queria perguntar para a Giovanni? Ah, poxa, não deu tempo de eu chegar aí, né? Mas tudo bem, Giovanni. Fica para uma próxima, para a gente estar os três juntos. Daqui a pouco tudo isso passa e a gente vai poder estar todo mundo junto. Mas, ó, muito obrigado. Eu já arrumei meu carro, Clélio, eu já estou chegando aí. Vai ser num passo de mágica, tá? E daqui a pouquinho eu estou aí, Giovanni. Muito obrigada por você ter vindo. Tenho certeza que todas as vezes que você vem, faz total diferença para nós. Você tem uma visão política, uma visão cidadã, uma visão muito diferente, muito enriquecedora para a gente, viu? Muito obrigada. Volte mais. Um beijão. Clélio, eu já estou chegando aí. Ô, Vivi, você fez muita falta, né? Tirando aqui as brincadeiras da gente, claro. Tudo para brincar. Mas você fez muita falta. E tenho certeza absoluta que no próximo programa, né? A Vivi não vai atrasar, né, Clélio? Vai, não. Ela é pontual. Hoje são os dias da vida, né? Giovanni, e para a gente acabar com, assim, esse primeiro momento do nosso programa, eu queria que você desse uma mensagem de inspiração, de provocação para que todo mundo está assistindo a gente jovem, pai, mãe, criança, principalmente os jovens que fazem parte da escola, sobre essa questão da importância do meio ambiente para a nossa vida. Então, a gente falou aqui rapidamente, né, desses assuntos, mas é assunto para ser debatido. Eu tenho certeza que durante esse ano, né, a gente vai debater muito sobre esse assunto, vocês vão debater muito. Esse assunto é, talvez, um dos mais importantes das nossas vidas, né? E a gente pôde aqui, de uma certa forma, colocar, né? E eu queria mais agradecer mesmo, né, a participação de você, da Viviane, dos nossos jovens, dos pais dos nossos jovens, né, que estão imbuídos nesse projeto, né, que eu acho que eu acredito que são projetos como esse, desse tipo que a gente vai mudar essa, como eu falei no princípio, né, de virar a chave, né? Eu acredito que essa é a virada de chave, né? Projetos assim, né, que a gente possa estar conversando, a debater, né, esses assuntos tão importantes nas nossas vidas, né? Então, vamos, o que eu deixo aqui para vocês, é vamos sair do automático, né? Vamos trazer esse pensamento mais para dentro e ver que a gente pode ter uma interferência enorme à nossa volta, né? E basta a gente querer, né, e a gente, se a gente deseja o mundo melhor, temos que, né, participar, temos que mexer, temos que tocar a mão, né? Então, é isso, vamos sair do automático, né? Temos muitas coisas boas para fazer, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado, Giovanni, pela sua participação. Obrigado, isso. Agora eu vou ver o que aconteceu com a Vivi, porque até agora não apareceu, disse que está chegando, mas sumiu. Ah, e fala para ela, o pneu é recuperado. Não deixar, né, não mandar para o lixo. O pneu não se recupera. Vou dar bem esse recado. Bem, gente, então a gente já volta. Ei, eu já falei oi, mas agora eu falo um oi mais bonitinho, que agora eu já estou aqui no meu lugar. Vocês viram que eu e o Clérin, a gente meio que... Não, brincadeira, a gente não se desentende nunca. A gente está gravando um de frente para o outro, dando uma distanciazinha, para a gente conseguir olhar para vocês, vocês olharem para a gente, verem os nossos roxinhos, né, Clélinho? Pois é. Hoje o Cléli já falou para vocês, junto com o Giovanni, que o nosso assunto principal, o nosso tema, vai ser, claro, o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, que é o tema central trabalhado pelo Parlamento Jovem de Minas em 2020. Veio muito a calhar, não veio, não? Vocês já pararam para pensar na questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável? Já pararam para pensar se isso é importante? Vocês estão lá, sentados na varanda, ou está lá na roça, vê aquele horizonte lindo? Já pararam para pensar na importância da preservação dele? Da conservação dele? Mas, afinal, o que é o meio ambiente? O que faz parte do meio ambiente? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos, seres não vivos, tudo que interage e tudo que habita nela. Resumindo, o meio ambiente é tudo que está na Terra. Relacionável no vivo, não vivo, tudo que habita a Terra, que interage, que coexiste aqui dentro, faz parte do meio ambiente. E aí? Dá um espacinho comigo. Me empurra não, tá? Já vou dar licença. Oh, tá bom. E aí, gente? Voltei. Estava aqui ouvindo a Vivi, e ela falou um negócio tão bonito que a gente é o meio ambiente, né? A gente é o que a gente está vivendo aí agora. E eu fiquei pensando, depois eu quero que ela me fala para a gente aqui, né? O que é esse meio ambiente e como é que a gente preserva e conserva ele? Tá, mas antes de eu perguntar sobre isso para ela, mas aí ela já vai se preparando, ela falou uma coisa muito importante. Tudo que faz parte do nosso ecossistema, do nosso universo, ele é o meio ambiente, né? Vamos pensar a nível de planeta. A gente está aqui, nesse lugar, na terra, situado numa cidade, pertencente ao bairro, que a gente tem um tipo de mata próprio, um tipo de clima próprio, e a gente está nesse lugar geográfico, que é o que nos constrói como vida. E o que isso tem a ver com a gente? E aí eu queria falar com vocês hoje, que a gente, conversando no que durante a semana, durante a semana falou, foi que a importância de aprender sobre o meio ambiente, sobre como se conscientizar em relação a ele na escola. Eu não sei se vocês sabiam, mas os parâmetros curriculares nacionais, que são os parâmetros que direcionam, que organizam a educação brasileira, no nosso caso, vamos pensar em ensino fundamental, ensino médio, que são um público nosso aqui, eles dão orientações bem diretas da importância de todos os professores, de todas as áreas, não só das áreas das ciências, das ciências ambientais, ciências biológicas, trabalharem com o meio ambiente. Porque como a Vivi falou muito bem, o meio ambiente está em volta de tudo que a gente faz. Inclusive, nós somos partes dessa composição do meio ambiente. Então, as escolas que estão participando aqui, que são nossos colegas, a gente quer mandar um abraço para todas, que estão sempre com a gente, estão apoiando as escolas de Nepomuceno, são parceiras e amigas nossas. Elas trabalham isso no dia a dia. Baseados também no outro documento, que é o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer que na escola, você pai, você mãe, você tem filho, o seu filho e a sua filha, eles aprendem também sobre como preservar e como conservar o meio ambiente. E esse ensino a gente nunca pode deixar acabar. Porque como o Giovanni falou com a gente hoje, a gente vive é a partir do meio ambiente. E o meio ambiente vive é a partir da gente. Tá bom? Então, peraí, peraí que eu estou sendo jogado para o canto aqui. Meu Deus, que isso? Ei! Ai! Você me empurrou, eu te empurro também. Mas brincadeiras à parte. É porque eu e o Clélio a gente gostam de se divertir, né? Ok. Bom, tudo que o Clélio falou faz muito sentido. Mas aí entra aquela questão. Preservação e conservação. São duas palavrinhas que a gente usa muito quando a gente fala alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Mas será que tem diferença entre as duas? Será que preservação ambiental é a mesma coisa de conservação ambiental? Já te digo aqui, ó. Não é não. Preservação é uma coisa. Conservação é outra. A preservação ambiental é simplesmente cuidar da natureza que não é tocada pelo homem. Ela não tem interferência pelo homem. Ela não tem valor econômico. É aquilo que a natureza já tem. É preservar aquilo que foi intocado. Aquilo que o homem não desbravou, o homem não meteu o narizinho dele. A conservação ambiental é onde o homem habita de maneira consciente, interagindo com o meio ambiente de certa forma. Então é isso. Preservação, natureza pura, linda, bela, intocável, sem nenhuma alteração feita pelo homem. E a conservação ambiental é onde o homem, o ser humano, ele mexe um pouquinho, ele habita, ele desenvolve, ele usa do meio ambiente, mas de forma consciente. Deu pra entender? Agora eu vou trazer uma coisinha aqui. Já que o Cléber vai surgir em algum lugar, será que ele teria algum exemplo pra dar pra nós aí? Porque eu acho que seria bacana... Ok, ok, ok. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Vai viver. Voltei de novo. Eu, Vivi, a gente tá aqui aproveitando esse espaço também, que a gente tá num espaço físico, no meio ambiente nosso aqui, né? Inclusive a câmara é o nosso meio ambiente, né? É o nosso lugar de vida, basicamente. É bom, a Vivi falou muito importante sobre a diferença da conservação pra preservação. Vocês entenderam, né? Comentem aí embaixo no vídeo o que vocês também sabem sobre isso. O que é preservação? O que é conservação? Tá bom? Comenta o que a gente quer ler vocês aqui. E quem tá em casa também assistindo os comentários também. Bom, a gente tem exemplos no Brasil, por exemplo, de áreas instituídas por leis que são resguardadas pra que haja a conservação da biodiversidade. Por que isso? Porque como a gente tá conversando, existe dentro da nossa sociedade também empresas, existem situações políticas em que há um envolvimento que afeta diretamente a natureza. E é por isso que existe, como a gente falou lá com o Giovanni na nossa visita de hoje, a importância de existir leis que regulamentam o espaço do meio ambiente na vida. Na importância da constituição, por exemplo, do nosso país. Imagina se a nossa área verde da Amazonas não fosse protegida por leis. Imagina se a nossa ação cultural capitalista, de forma exacerbada, tomasse conta daquele lugar. O que seria do nosso sistema florestal? O que seria do nosso ecossistema? Então, existem reservas instituídas por leis que protegem a nossa biodiversidade. Ajudando a gente a preservar espécies. Não sei se vocês sabem, mas há muitas espécies que estão entrando em extinção e outras que estão reencontrando agora, elas, depois de muito tempo, e que parecem voltar. Estão reaparecendo. E, inclusive, é um assunto novo, que quem tá ligado na internet está sabendo sobre isso. Bom, esse é o ponto-chave que a gente comentou. A importância de preservar pra que a gente também seja preservado. Bom, peraí que agora acho que eu já falei demais. Ela tá querendo participar de novo, mas dessa vez, gentilmente, é contigo, Vivi. Poxa, como você é gentil, Clelinho. Muito obrigada, viu? Hum, estamos de olho. A gente é parceira, a gente trabalha junto, né? Bom, o Clelinho falou, falou, falou. E agora a gente chega nessa questão chamada sustentabilidade, né? Todas as questões sociais, ambientais, elas envolvem a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é um termo muito abrangente, né? Envolve também o planejamento da educação, da economia, da saúde, da cultura, né? Tudo pra organizar uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais forte. A sustentabilidade econômica, social e ambiental é um dos grandes desafios da humanidade. E outro ponto, o termo sustentabilidade, ele surge da necessidade de aliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Mas aí fica a questão. O desenvolvimento econômico com a preservação ambiental são pra poder alinhar a sustentabilidade. Ô, Clelinho, tem um nome isso, não tem? Volta aqui. Isso mesmo, Vivi. Muito bem. E a palavrinha mágica que você citou é desenvolvimento sustentável. Que é nada mais que isso que você falou muito bem. Que é unir medidas que alinham a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Porque o que a gente vai conversar esse ano e a gente vai ter muitas participações é como que a gente constrói o meio ambiente, né? Ou melhor, como a gente constrói uma preservação e uma conservação do meio ambiente, sem deixar também que a nossa sociedade deixe de avançar tecnologicamente. É possível conciliar, é possível ligar uma coisa na outra. Não é, Vivi? Volta aí. Ué? Eu ainda tô aqui? O que aconteceu, gente? Uma máscara. Meu Deus, uma máscara. Coloca que eu tô chegando. Ai, meu Deus, pera aí. Coloca que eu tô chegando. Até que enfim, chegou no fim, mas chegou. A gente não vive sem ficar perto um do outro. Saudades. Kelly, foi fera hoje, hein? Foi muito bom. Giovanni, meu pneu que furou e eu nem sabia que ele tinha furado, eu descobri. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, importância do que tá acontecendo. Caramba, hoje o negócio foi bom, né? Foi completo. E eu ainda tô me sentindo no Mortal Kombat. Verdade. Musiquinha do Mortal Kombat. Não, ele não fica assim, ele fica com os braços. Ah, é mesmo, como se eu tivesse. Pra quem não sabe do Mortal Kombat, pesquisem o Joel e o Fânio. Tchá-tchá! A Mordona, lá, mulher. Nossa, da Sônia. Tchá-tchá! Pois é, galera, o assunto é sério. A gente tá brincando, mas o assunto é bem sério. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, preservação, conservação, são coisas que já deveriam fazer parte do nosso dia a dia e infelizmente ainda não fazem, né? Pois é. E a gente tá esse ano agora e começando essa nova etapa, né? Nesse novo mês que a gente inicia agora, falando sobre o meio ambiente. E a gente quer te convidar pra estar com a gente e aprender coisas que talvez vocês nunca ouviram falar, né Vivi? Exato. A gente mesmo já tá conversando, assim, nos bastidores e já vai descobrindo tanta coisa que a gente não vê que tá acontecendo, mas que pra você pode ser importante pra transformar a sua casa, a sua vida, o seu bairro e a sua cidade. E transformar de verdade, né Vivi? É. Não é só da boca pra fora. Exatamente. Ainda mais porque a gente conhece entre nós jovens que têm vontade de, inclusive, futuramente, trabalhar na área do meio ambiente. Você que quer ser um engenheiro ambiental, né? Que você quer trabalhar com uma área da biologia, é a oportunidade de você começar com tudo isso. É agora. Exato. E bom, a Vivi chegou, mas a gente tá acabando, né? Não, cheguei do seu lado. É. Porque eu já tô... Será que eu conto pra ele como é que eu invadi a transmissão? Não, né? Queremos saber como é que ela foi. Não, não. Mas é que, antes da gente finalizar, eu queria deixar uma pergunta pra vocês. Depois de tudo que a gente falou, tudo que a gente explicou... Minha máscara tá caindo. Tudo que a gente explicou, eu queria saber de vocês. Por que que vocês acham que o desenvolvimento sustentável é tão importante pra nós? Nós falamos, explicamos, o Clélio falou, eu falei. A gente explicou pra vocês sobre a questão da sustentabilidade e o desenvolvimento econômico, o crescimento, gerando assim o desenvolvimento sustentável. Mas pra você, por que que o desenvolvimento sustentável é tão importante? Vamos responder? É uma boa pergunta. A gente vai ficar de olho. E a melhor resposta vai ter... Não sei, vamos pensar. Surpresa, né? Surpresa. Vai ser uma surpresa da surpresa. Pois é. Muito obrigada a todos vocês que assistiram mais um encontro nosso do TJ. Quarta-feira que vem tem mais. Tem convidado também, porque a gente nunca tá só. Exatamente. A gente sempre arruma alguém, né? A gente sempre arruma alguém. Alguém pra loucura. Sempre que alguém que topa, né? É verdade. Bom, então a gente se encontra quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, mesmo bate horário. Isso aí. PJ em casa. Fique em casa. Usem máscara. Mais o quê? Álcool em gel. Álcool em gel. Lavando as mãos sempre com água e sabão, né? Muito bem. Obsessivamente. Obsessivamente. E Vivi, só uma pergunta. Quem quiser responder, pra onde que manda essa resposta? Ô, Glória, pode mandar lá no nosso grupo, não pode? Bom, quer passar o WhatsApp? Acho que eu não lembro mais. Não acredita. Pera aí. 9809-6784. Se eu não estiver certa, por favor, olhem pro que tá escrito, não pro que eu falei. Eu acho que se você falasse o número mais, aconteceu assim. Semana passada eu errei um negócio feio, né? Eu errei o site da câmera. Acontece. Você lembra que eu ainda falei, né? Eu acho que eu errei. Mas é isso aí, galera. A gente se vê quarta-feira que vem, 8 horas da noite. E aproveitem muitos dias da semana de vocês. Curtam. Mamães. Feliz dia das mães a todas as mamães que existem no mundo. Do PJ. Mamães de casa. Minha mamãe. A minha mamãe, é verdade. Feliz dia das mães pra vocês. Com certeza vocês são o nosso melhor meio ambiente. Exatamente. Um beijo. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.